Bom dia, tudo bem? Como é que está o domingo de vocês? O meu está muito bem. Estou acompanhada com a minha mãe, com o meu pai. Estou na casa deles. E pedido da minha mãe, ela queria falar um pouco alemão. Mãe, bom dia. Como é que você passou a noite? Como é que você está na noite? Você gosta de gripe? Eu gosto de gripe, mas eu me deixei de dormir e me dormi até amanhã. Quando eu me deixei de dormir, eu me deixei de dormir, eu me deixei de dormir e me deixei de dormir e a casa. Estou na casa dela e me deixei de dormir, então eu me deixei de dormir. Eu me deixei de gripe, mas não se faz. Isso me deixei de dormir. Como é que você está dormindo? Eu dormi muito bem, eu dormi muito com uma noite, e eu estou com um pouco de estar. Eu estava bem dormindo. A mãe disse que ela estava bem, a gripe já está melhorando, que ela acordou hoje manhã o barulho que eu estava fazendo chimarão e o pai também disse também um pouco de gripe, mas está bem. Então olha que bonito como eu estou bem hoje na casa dos meus pais e se vocês entendem um pouco de alemão comentam ali e quem não entende outra vez a gente faz de novo o resumo de novo o alemão e o português que está muito bom. Bom domingo a todos vocês e com a família com certeza.